Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcílio Rodrigues, sou de Pernambuco, moro em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Eu toco cavaquinho há muito tempo, mas só agora eu resolvi aprender realmente a tocar o cavaquinho, eu só tocava por cifra. Aí fui pesquisar no YouTube métodos para minha evolução. Aí encontrei o professor Rafael Ciccone e me inscrevi no canal dele, fui acompanhando seus vídeos, suas lives e eu me inscrevi no curso dele, o curso cavaquinho contemporâneo. Já estou no segundo módulo e tive uma evolução muito grande em apenas três meses. Minha digitação ficou rápida, a paletada alternada também ficou muito boa, deixei de estar solando, tocando em outras cordas, batendo em outras cordas. A parte rítmica melhorou muito, com apenas dois módulos eu me sinto uma evolução muito grande. E sem falar no grupo que nós temos lá, do Telegram, que o professor faz pergunta, bota casquinha de banana lá para a gente resolver, os colegas mostrando seus vídeos, a evolução, é muito importante. O curso é muito bom, é passado passo a passo, cada coisa no seu lugar. É muito bom, pessoal? Venha você também fazer parte desse time interativo no curso de cavaquinho contemporâneo. Vamos lá, pessoal. Até logo!